Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Então, hoje vou-vos mostrar o que é que eu comprei nos saldos. Então, eu andei por duas lojas, basicamente andei mais pela C&A e pela Primark. As minhas motivações para comprarem cada uma delas é completamente diferente. Na Primark é mais aquela onda do fast fashion, ou seja, haver alguma promoção que seja mesmo me fixe, algum produto de tendência, que eu sei que vou usar pouco porque é super tendência. E na C&A eu prefiro... Ah, e na Primark também eu adoro ver calçado, apesar de não durar muito, mas... Who cares? Gosto imenso de ver calçado, gosto também de ver a parte da cosmética que eles têm apostado bastante ultimamente. Portanto, eu gosto de sempre dar ali um olhinho, nas necessaires, vocês estão a ver, não é? Bom, basicamente na C&A, aquilo que me move para ir à C&A são motivações completamente distintas. Eu na C&A procuro um pouco mais de qualidade. A C&A é aquela loja que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Isto porquê? Porque realmente a imagem que eu pelo menos tinha da C&A era de uma loja que não tinha assim nada de especial. Até que eu comecei a conhecer mais a marca, mais até pelo blog, comprei com a marca algumas vezes, eles ofereceram-me algumas vezes também o cartão de prenda, portanto, o que me forçou a ir à loja e comprar. Portanto, hoje em dia é super intuitivo para mim e super fácil comprar na C&A. Eu não sei se vocês partilham desta opinião, mas eu conheço algumas pessoas, nomeadamente a Dani, que veio comigo às compras, um beijinho de Daniela, que dizem que não encontram nada de especial da C&A. E pronto, eu, se for esse o caso, eu compreendo perfeitamente. Mas acreditem que a C&A é uma loja muito, muito fixe. Todo aquele processo de compra que nós estamos habituados, quando estamos a entrar no ponto de venda específico, para nós, na maioria das lojas, já é super intuitivo. Se vocês entram no Continente ou no Jumbo, sabem mais ou menos como é que vão de ir. Na Primark também sabem onde é que vão de andar. E todos nós fazemos um percurso mais ou menos idêntico, tendo em conta que tipo de público é que nós somos, evidentemente. Na C&A, o ponto de venda está um bocadinho diferente. Claro que as novidades e às vezes promoções estão sempre na parte de frente da loja, na front-line. Mas é uma loja que tem, assim, uma dinâmica um pouco diferente. E eu acho que é isso também que às vezes dificulta. Bom, eu vou parar aqui com o blá blá blá. Vocês querem ver o que é que eu comprei? Pronto, então é isso. Eu vou começar aqui pela Primark. Eu comprei, então, estes anéis na Primark. Eu acho que eles são super bonitos. Eu comprei o Medium. Foi, então, 13€. Eu ainda não experimentei todos, mas eu quase que aposto que há aqui um ou dois que não vão funcionar nos meus dedos, porque eu tenho os dedos super grossos, como vocês podem ver. Mas o ideal seria escolher uns S, uns M, enfim. Pronto, e também alguns Lardes. Mas eu gostei bastante e eu trouxe, então. Comprei também este choker que eu achei super bonito. Ele era 3€, como vocês podem ver. Aliás, como eu estou a ver aqui atrás. E como vocês podem ver, eu comprei apenas por 1€. Eu achei-o super fixe. Com estas chapinhas aqui. E pronto, 1€. Se não fosse 1€ eu não trazia. Estão a ver? Comprei, então, esta máscara, que é uma máscara que promete dar aqui algum brilho ao nosso rosto. Rejuvene. Rejuvene. 1,5€. E vi lá várias. E eu achei esta interessante. É daquele conceito que traz, então, o parinho aqui dentro. Que é, basicamente, então, um pano com os buraquinhos nos olhos, nariz e boca. E, então, a máscara já vem embebida. E, então, gosto bastante destas máscaras. Nunca experimentei. Trouxe estas para experimentar. Trouxe, então, cuecas da Primark. Eu, de vez em quando, compro lá cuecas. E eu comprei estas. Não que eu precise, porque agora estou bem servida de cuecas. Mas eu achei estas o máximo. Houve uma altura em que eu era muito aficionada por fio dental e, pronto. Dá uns anos para cá que eu ando muito mais inclinada para este tipo de cuequinha. Que isto é mesmo a cuequinha, né? Eu acho que isto fica super sexy. Agora, não pode ser todo o tecido. Por exemplo, eu tenho algumas cuecas que esta parte de trás é pura e simplesmente toda ela transparente. E só esta parte de frente é que tem tecido. Estão a ver? Eu acho que fica super interessante. Fica mesmo muito engraçado, porque já que é uma cueca tão grande, então aqui o divertido é o tecido ser um pouco mais revelador. E eu o acho imenso. Como vocês podem perceber, ele é completamente transparente. E eu achei esta cuequinha o máximo. Ele também tinha a parte de cima a condizer. Eu não trouxe sutiã, porque eu agora não mude usar aqueles sutiãs sem árvores. Estão a ver? E então eu não encontrei lá nenhum sutiã desses que eu queria. Eu estava à procura de uns triangulares só com a almofadinha. E não encontrei. E então não trouxe. E então há depois também neste verde seco. E este rosinha. Eu não me lembro quanto é que foram as cuecas, mas... É que uma das tarefas que eu fiz quando cheguei a casa depois das compras foi... Eu vou-vos explicar. Foi cortar todas as etiquetas da cueca. E foi também tirar aquelas tiras de setinho que a roupa tem. Estão a ver? Eu estive a cortar tudo. Deixei só as etiquetas com o preço, que era para depois... Aquilo que eu consegui para eu-vos mostrar. Bom, e comprei umas sandálias na Primark. Eu estou mega, mega contente com esta compra. E eu até colei aqui o preço, porque eu não me esqueci de vos mostrar. Então, elas foram 19€. Agora já posso tirar. Elas foram 19€ certinhas. E elas são super bonitas. O salto é super cómodo. O salto é super cómodo. Vou mostrar aqui nesta parte branca, para vocês verem melhor a sandália. A sandália é super cómoda. O salto é grosso, estão a ver? Claro, pronto, não tem compensação. Mas como o salto é muito, muito, muito sólido, o andar é super tranquilo. E depois as tiras, eu acho que fica super bonito. Super revelador do pé, a sério. Depois há que estar aqui atrás, com esta fivelazinha. E eu achei, pura e simplesmente, lindíssima destas sandálias. Lindas, lindas, lindas. Havia lá também em dourado. Mas pronto, eu trouxe estas porque, pronto, uma sandália preta é muito mais usável do que as douradas. Ok, malta. Agora vou-vos mostrar as coisinhas que eu trouxe da C&A. E lá está. Eu compro na C&A muitos básicos. Umas boas calças de ganga, uma boa camisa branca, um bom blusão de ganga, uma calça preta. Pronto. Porque a C&A tem muito, muita qualidade. Eles têm peças de linho espetaculares. E eles também têm peças, têm uma grande gama de peças de algodão biológico. Inclusive, eu já falei disto no meu blog. Vou deixar aqui embaixo alguns links que eu considero que sejam bastante relevantes. Nomeadamente, texturas e tecidos que podem ser submetidos à moda circular. Se vocês não sabem o que é que é moda circular, eu aconselho-vos a investigar. A sério, é a parte de ser blogger que eu mais gosto. Recentemente, eu fui convidada pela C&A para desenvolver este tema. E pronto, tive que investigar, tive que pesquisar, tive que fazer um storyboard para depois construir o posto no blog. E é exatamente estas vertentes que me dão também muita satisfação. É a parte do conhecimento. Portanto, eu aconselho-vos. Vou deixar aqui embaixo o link direto para o meu blog. Onde vocês podem, efetivamente, ler um bocadinho mais. Mas isto vem tudo no seguimento de serem indústrias mais sustentáveis e respeitarem mais o planeta. Portanto, eu procuro a C&A por estes dois motivos. É uma marca sustentável e tem muita qualidade. Bom, então, eu comprei esta... Isto tem um nome, este tipo de calça. Agora eu não me estou a lembrar do nome. Mas é um tipo de calça que tenho usado imenso. Ela foi, então, 9,90€. E ela, pronto, é curtinha. E é assim, toda larga, toda larga. Havia lá em preto e também havia em cinzento. Eu trouxe em preto. Elas estão-me um bocadinho largas, apesar de ser um M. O meu tamanho é um M. Mas como eu estou um bocadinho magra demais, elas não me favorecem muito. Mas eu, como tenho senhora em engordar, troço a mesma, porque não vou estar a comprar roupa a pensar na minha magreza. Estou a comprar a pensar na minha estrutura normal. Então, eu comprei estas calças que são muito fixas. Pretas é um básico. Isto fica muito bem com sandália. Eu experimentei na loja, na C&A, porque eu já tinha ido à Primark. Experimentei com este salto. Fica espetacular. Também fica muito bem com um tênis. Seja uns All Star, uns Converse, uns Vans. Fica muito, muito engraçado. Fica giro com um crop top. Ou mesmo com uma t-shirt mais folgadinha. Um bocadinho assim metida para dentro, à frente. Fica muito, muito giro. Continuando. Eu tenho aqui algumas blusas. Tenho três blusas que eu trouxe. Três blusas de andar por casa, assim, mais confortáveis. Que eu trouxe porque, de facto, este material é super confortável. Não que eu precise, porque o que eu tenho mais para ir é roupa por andar por casa ou roupa para quando eu vou a algum festival ou quando eu vou acampar e quero andar assim com roupa mais velha. Mas eu adorei, adorei este top. Ele foi 7,90€. E eu achei lindíssimo. Aqui a manguinha é toda torcida. Depois, ele é assim, bastante comprido. Um bocadinho mais comprido atrás do que à frente. Ele tem, então, este tecido super confortável e ele tem este tom de preto. Parece que é usado. E foi isso que me cativou o facto de parecer, assim, uma t-shirt usada. Comprei este vestido que eu achei maravilhoso. Este, sim, comprei em XS porque eu acho que mesmo que eu engordo um bocadinho vai-me ficar bem. Ele é assim, sintadinho. Tem este decote, assim, também em V. Não muito pronunciado. E depois, fica assim, ligeiramente acima do joelho. Tem um forro muito bem construído. É todo um vestido muito bem construído. O modelo dele. Achei muito bonito. E eu achei que este vestido, sei lá, vai-me dar jeito para várias situações, para um evento, para uma ocasião mais especial. E eu trouxe mesmo para esse efeito. Adorei esta camisa barra vestido. Quem viu até foi a Dani. E eu depois fiquei doido. Porque eu passei por ela e nem tinha ligado muito. Pois a Dani é que me chamou mais a atenção. Eu comprei... Ah, há uma coisa importante também que eu vos quero dizer. Eu chego a comprar roupa muitas vezes também L. Porque eu adoro vestir oversize. Eu acho que fica super fixe. Eu detesto roupa justa. E eu gosto bastante. Claro que não vou toda balofa. Mas eu gosto imenso de usar roupa larga. E então eu tenho aqui a roupa bastante grande. Esta camisa é o número 42. Este vestido foi 19,99€. E isto é linho. Linho puro. É 100% linho. E é uma camisa super versátil. Eu já experimentei com o vestido por baixo. Do mesmo comprimento. E depois com a camisa aberta. Já experimentei usar só isto com o vestido. Também fica muito bem com uma calça de gangue. E um salto. Fica muito, muito fixe. É uma peça muito versátil. Tanto dá para criar um look mais divertido. Como um look assim mais formal para ir trabalhar. E eu gostei bastante. É desta cor também que eu adoro. E pronto. É uma peça espetacular. E é linho. 100% linho. Trouxe também esta blusa que eu achei super fixe. Super fixe. Party Time Mermaid. Foi 5,90€. E pronto. Achei um amor. Lá está. Não quer dizer que eu precise deste tipo de coisas. Mas eu trouxe. É à semelhança desta t-shirt. Que eu também adorei. Porque tem gatinhos. Tem gelados. Tem palmeiras. E eu também adorei. E então também trouxe. Ah. Foi 5,90€. E para terminar. Eu trouxe este vestido. Que eu adorei. Eu adorei a modelagem do vestido. Porque ele tem já as curvas. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber assim em câmera. Mas o vestido aqui na parte da anca. Tem uma saliência. Portanto ele vai demarcar bastante. Acho que conseguem perceber assim. Ele demarca bastante a vossa cintura. Fica super feminino. Fica muito bonito. E isto é 100% algodão biológico. E o tamanho que eu trouxe é o M. Ele fica menor. Mas eu gosto dele assim. Folgadinho com cinto. Eu adorei. Adorei mesmo esta cor. É um vestido mesmo super fixe. Acho que é mesmo um básico. Dá para vocês utilizarem com um chinelinho. E estarem super simples. Ou mesmo com um salto. Por assim um acessório. Um clutch. Um maxiolar. E transformam logo o vosso look. E foram estas então as comprinhas que eu comprei agora nos saldos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like se vocês gostam deste tipo de vídeos. E de comentar aqui em baixo. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Mua!